Às vezes você tá naquela viagem ou então voltando pra casa no busão e é meio chato jogar apenas jogos online ou joguinhos casuais no celular, não é mesmo? Pensando nisso, resolvi fazer pequenas listas com alguns jogos com histórias legais pra vocês. Se você conhece algum jogo legal, já manda no comentário e fica aí até o fim pra não perder nada. Trazendo matemática medieval no mundo de fantasia sombria para os fãs de Dark Souls, Green Vaelor vai te prender na telinha. O jogo é 100% offline e tem bastante coisa boa pra oferecer. Tem uma história muito boa, apesar de pequena, afinal é um game de Android. Basicamente o mal chega em seu reino e você precisa salvar seu rei e ajudar a restaurar o reino. No geral, eu diria em torno disso. Tem mapas bonitos, inersivos e atmosféricos. Conta também com combate baseado em habilidades, com NPCs com padrões de ataque e além disso tem suporte para controle. Conta também com combate baseado em habilidades, com NPCs com padrões de ataque e além disso tem seu reino. Um game brasileiro que evoluiu tanto que hoje tem até mesmo no PC, Magic Rampage é um jogo de plataforma muito interessante. A ideia aqui é enfrentar um feiticeiro maligno que tomou seu reino. Nada clichê, mas vale a pena. A história vai girar em torno desse objetivo e muita coisa acontece até o fim. O jogo conta com gráficos muito bonitos e mecânicas simples, mas interessantes. Tem bastante variedade de armas para se usar e muita ação durante a jogatina. Se você gosta daqueles jogos onde você pega uma arma e destrói hordas de inimigos, principalmente aliens, Xenoverk é o seu game. Basicamente você precisa livrar sua base da infestação de alienígenas, tem uma diversidade de armas para usar, uma mecânica muito boa e jogabilidades e gráficos também. É um estilo de jogo simples, porém rápido e frenético. Mais um game muito bonito, Reaper é um hack and slash com traços de RPG. Em termos de história eu não gostei muito, mas o jogo prende bastante por conta da grande quantidade de quests, armas, armaduras e evoluções que seu personagem pode sofrer. Além disso, tem uma jogabilidade incrível, um combate bem fluido, que certamente se destaca entre os títulos do Android. Para a galera que gosta dos jogos desenhados à mão naquele padrão de Rayman, esse game é uma lenda no Android. Odmar traz todo o ar clássico dos jogos 2D de plataforma, porém com gráficos muito mais bonitos do que os jogos antigos. A história dele também é bem legal girando em torno da mitologia nórdica. É um jogo a princípio simples, mas muito bem arquitetado. É um jogo a princípio simples, mas muito bem arquitetado. Essa foi nossa primeira lista de Android e espero que tenham realmente gostado. Deixem nos comentários o que acharam dos jogos depois de testar e outros jogos legais que vocês conhecem também pra falar aqui futuramente. E não esquece daquele like pra ajudar o Pato com os vídeos. Então é isso, galerinha, valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.